E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Rima que você vai se mexer, chega aqui na batalha, cê é tipo um shirigami, sabe por que cê é tipo um shirigami? Pau, 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 só a dobra tirou o origami. Você tá perdendo e falar de origami, cê não tá desenvolvendo, por isso nessa base, agora no consolo, te dobro que nem origami, você não apolo. E mais instrumental, percebeu que hoje você passa mal, é que eu sou tipo um tanque, esse é místico, eu não tanco, eu não sou um apolo, mas fico um pastel de frango. Mas agora cê vai se fuder, que se o reikisse é verso, cê não vai desenvolver, cê quer falar de pastel, eu uso meu argumento, cê não tem ideia na mente, cê é um pastel de feito. Rima que é cedo porco, eu vou te matar Chegou a hora do cor que está vindo Eu vou te matar, vai rimar mais forte Japonês, cê perdeu que não tem biscoito da sorte Eu vou te matar, eu vou te matar Vou fuder com o camarada que eu já estou te desolvando Eu faço rima, disciplina, que você é o moleque Cê corta meu pescoço, mas não corta o meu black Cê vai se fuder, se eu cortar seu black eu vou fazer um degradê Sabe por que é um fato, mas por que eu sou cruel Eu corto seu beco na minha navalha, no chapéu Deixa eu tentar rima e mostrar que é incrível Perdi respondendo, atacando, vai ser muito difícil Mas não tem problema, eu continuo no improvisado Deus já me abençoou, eu não era escolhido, mas eu fui esforçado De verdade, na improvisação Pra tu é pouco que tu é bravo, mas chegar na aldeia pra mim já é revolução Sem neurose Só acostuma Ah, tu já ganhou aldeia várias vezes, deixa eu ganhar porra, só quero ganhar uma Fica tranquilão, vale cinco pontos, se eu ganhar eu vou te mandar aqui então Pra mim você tá de marola, deixa eu ganhar porra, já viu que perdeu, já tá fazendo discurso de quem vai embora Eu tava ouvindo o Júlia, sabe que hoje é o fim Hoje acontece um milagre, você não viu o jurado votar em mim Você não tá entendendo essa visão Salão votou em ti, pra mim tá nada a mão Caralho, aí o cara ganhou no jurado mesmo assim a taca, tu tá de sacanagem Eu pensei que era só MC que não é famoso que tinha completo de inferioridade Mano, foi improviso Johnny, esquece jurado, a batalha é comigo Sabe o nome em desespero, melhor atacar o alanço Ficar rimando contigo, eu sei que é dois a zero Quando eu respeito, meu mano, sabe que hoje você nem tá rimando Começou o segundo rap, eu sei que eu já era porra Começou entregando Na verdade não, no sapatinho O nome disso é a tática de jogo, papelar e a plateia botar em mim Com improviso Eu admito mesmo, mas tu é esquisito Porra, meu mano, aí a vida nem te cobra Seria um bom político, tu ia roubar e ia admitir se você rouba Papo reto, mano Só rima nem testo Você ia ser um bom personagem pra fazer o próximo candidato honesto Eu que tinha que ser político, olha o que ele tá falando Tu tá prometendo toda hora que eu ia me dar dinheiro Acabou a batalha e eu ia falar, tô gastando Ó, sem sacanagem Tá gerando de prova eu falando que ele vai me dar 500 contos e pagando a passagem Mas faz um favor pra nós, sem marola, só passar esta paga, já vou comprar aqui, vira suas costas e vai embora Ele falou que vai fazer você gritar hip hop em relação Tá ligado, mas eu vi que o grito do irmão aqui é pura ilusão Pra você servir de inspiração e fazer ele fazer o motivacional Só não faz o seu corre, vem do brito e faz o bagulho, seu girinal Não, eu preciso fazer minha perna caminhar por nós Preciso fazer minha corda, vou soltar minha voz Não pensei de bordão aqui nessa função O menor favelado de outro estado pisando é motivação Não, é porque você veio do outro lado, tá entendendo errado Os menor que aprendeu a rimar e a criar bordão pra não ser abordado Por isso mesmo, agora mano cê tá moscando, tá ferrado Se você não sabe qual que é da nossa viagem pula do barco Não, eu não pulo do barco, sabe que cê tá panguando Porque você tá no barco, o menor não fica no oceano Eu também fui abordado aqui nessa função Perguntou de passagem, eu falei, eu tenho O passaporte do meu avião Meu Deus dos céus, moleque, hoje é só linhas aéreas Todo mundo quer voar, meu parceiro, mas aqui a viagem é séria Faz favor, põe o pé no chão, põe a mão na consciência Vê a situação, eu vi até de fusão, pra mostrar sua experiência Não, não, é pra mostrar sua experiência De avião, ô de fusão, eu sou a voz da minha resistência Sem sua voz da sua prepotência, pode pá Tá sozinho, é voando na área Pros menos aéreo, mostrar que nunca sou sozinho Aê, eu não quero saber, cê ia ganhar, mas vai bater na trave Meu parceiro fui de a pé, fui de fusão Quando os ETs vinha, eu vou de nave Não vou rimar no papel, é que é onde eu puder Vou em Marte, porque sem maldade Minha arte vai tá de toda parte Sabe por que que o ETA ainda não vem aqui Fazer viagem? Porque eles sabem ao cura Não sei, eu espero fazer lá, não vou tô na minha garagem Eles são ET, hoje eu vou falar pra tu Bateu no trave, eu fiz o gol O Adal é o ET, Bilu E as calma para o do Senhor Vou entender agora o que que tá faltando Pra onde que eu vou ter que correr Pra poder escutar o que eu quero escutar Pra poder dizer o que eu quero dizer Pra não ter que ouvir esse blá 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 De quem quer fazer o que eu tô fazendo Se cê quer chegar onde eu vou Ver o que que tá faltando Por que não tá correndo? Por que não tá correndo? É por isso que eu já tô improvisando Cê me rimar no palco da aldeia Falou que cê quer ver o que que tá faltando É só na diferença É por isso que nem meu mano, nem improvisada Tem o intuito, você se encontra o centro E quer cê tá muito ruim, errar nada Mas já errou agora Cabe eu errar nada O prato te evapora, cê explode na parada Cê entendeu? Pra me botar um vacilão aqui Não tem panela, é geral na favela Mas cê evaporou que essa é de pressão Essa é de pressão Tranquilidade né mano, fura o cara passa Falou de atropela, te atropelo mano Por isso que agora eu faço história nessas praças Cê é muito fraco Rima de improviso, não me dispaça Faz a panela que tem pressão E sem vice na frente que virou fumaça Falei que ia ver o que tava faltando Já entendi qual é do hip-hop Eu já vi o que tava faltando Tava faltando uma bala na block Nos dois rounds eu riguei tranquilo Rimei de igual aqui com esse lock Já entendi o que alguém agosta Enquanto eu vou pra cima e deixo o lock em choque Esse lock em choque Tranquilidade na mão do hip-hop Cê tá falando um ato de choque Lago contra o verde eu quero do super-choque Cê perdi a batalha Cê é a canalha Manda na sinceridade Hoje cê perde na aldeia Cê toma um super-choque de realidade Você é um super-choque da mentira Vira a cara pro outro lado O que o Prado no mira Ele só engatilha E ele acerta Toda vez Pra mim você é uma piada Cê é um super-choque Cê só vem boi Cê é a tampa de lixo Né marra Tem que me dar de levando Por isso né Manda que seu arrombado Campa de choque Eu sou hip-hop Tô ruim em cima do pote do Prado Tranquilidade que eu rimo agora Falecendo e mudeço Pai meu de bravo seu arrombado Eu te virei do avesso Cê tá bom Cê tá bom Cê tá bom Cê tá bom Deixa o like Se inscreva no canal Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Continua assistindo o vídeo Deixando o like E deixa nos comentários O que está achando do conteúdo O que está achando do tema E o que eu preciso melhorar Rapaziada, o YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto É nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo É ainda mais pesada A barriga Já tá tecendo É a pataldeia Se apaga alguém, sai fora, bate de frente e vai embora, eu quero ver você, me manda seu freestyle na hora. Olha, na hora, mano, só que você sabe que agora a Rima vai ser louca, só apaga a aldeia. E isso saiu da sua boca, não vai entender? É isso mesmo que é coerente, apaga a aldeia e você, ah, não tem como um oponente. É, pode ser, é isso mesmo, tem oponente pra batalha do tanque, mas quem que vai ter oponente, vai concorrer com o cara que é o primeiro do hunt? É, tá certo, esse é o triste, quer correr atrás do hunt? Corre atrás do vice. É, não vou atrás do vice, não manda uma levada, até porque já teve três e eu partimei nas três temporadas, não posso correr atrás do vice. E esse daqui que é o tri, vem na primeira e segunda, eu vou ver pra buscar aí, por isso que eu tô aqui. Ela buscou, vem buscar, por isso que ela tá aqui, você vai perder de novo porque você trombou de um MC. Pra você ver como é que vai virar franguês, três temporadas não fez, eu vi uma vez, e só fiz, foi de uma vez. Ué, tudo bem meu mano, é bem quarente, falou que eu tava gaguejando, gaguejando minha frente, tá encasinhando pro seu dente. Corre, viva, parceiro, essa que é levada, se tivesse língua demais tinha caminhada. É, eu tô gaguejando pro meu dente, pra você ver que você tá pôrbando, que 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 eu, que te ganho, até que te, até que tá gaguejando. Você tá caguejando, quer perder normal ou quer perder pro Johnny caguinho? Cacacacacaquinho, tudo bem meu mano, esse daqui que é o argumento, até porque na batalha você nunca me tem um discernimento. Esse que é o problema, você é fraco e não tem argumento, cacacacaquinho e hoje eu entrei a sua cara mais pra dentro. Vamos, viva, viva. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds, top 15 melhores MCs, top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito, sua batalha favorita, deixe tudo nos comentários. Tamo junto, é nóis, falou. Tchau, tchau.